Música O casal mais lindo e amado da Sapucaí do meu lado É verdade E nossa capa de quem da semana? Sá, o que você achou disso aqui? Eu amei gente, eu achei uma ousadia da parte de vocês Que você não tem a nossa Ela é sua Vou colocar na capa uma mulher com uma roupa minúscula dessa Uma roupa linda, uma roupa é linda, é incrível Não teve ciúmes isso não? De jeito nenhum, olha isso Eu pra mim, poucas vezes eu vi uma fantasia tão bonita, de verdade Eu achei muita ousadia da parte de vocês Brincadeira, eu amei, eu amo, 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 amo É bom que assim, minha mãe já colocou assim na capa, assim no sofá dela E eu, eu guardo todas também, eu fui a primeira a comprar Eu não, o que comprou pra mim E eu já li tudo Mas já sabe qual eu mostrei? Porque deu pra ver direitinho o look de todo mundo Que eu não consegui ver no baile, as vezes no escuro, eu vi tudo Agora Sá, você desfilou ontem, desfilou em São Paulo É a mesma adrenalina sempre, ontem foi muito mais emocionante Então, na verdade, a gente sempre acha que o próximo ano não vai superar o que a gente passou A gente sempre vive o presente muito bem E é engraçado, é que eu acho a fantasia desse ano mais bonita do que o ano passado Eu acho que eu tava melhor esse ano do que o ano passado Então, eu acho que a gente consegue superar, isso que é muito doido E eu, haha, tá bem humilde, né? Tá bem humilde, eu tô vendo O bom é que eu tava muito melhor esse ano e eu consigo me superar sempre Não, mas é verdade, assim, no sentido de você falar, caramba É muito trabalho também, carnaval E aí, foi muita emoção, é muita emoção E o João do meu lado, ele viu como que é Isso que eu ia te perguntar, porque ele tava desfilando com você A voz que ele é o presidente, já? Não, o presidente é o nosso, o presidente é o Bernardo Ah, a Dona Betta Mas tá se sentindo o presidente É, não, na verdade, é porque eu sou, essa comunidade da Vila Isabel É realmente muito legal, eles são muito envolvidos E a gente, e eu criei uma relação com cada um deles Claro que não todos, mas com muitos Que a gente é muito brother, assim, então a gente ficava fazendo cordão de isolamento junto Abraçado, dançando Ela olhava pra mim e ria, inclusive, de tão empolgado que eu tava Eu era mais empolgado da avenida Mas isso acontece, é porque ele sabe o trabalho que é o ano inteiro E a emoção que é desfilar na hora, assim Parece que é sempre a primeira vez, né? É muito doido isso Parece que é sempre a primeira vez que a gente está desfilar Não, antes Não sabe o que isso come, não É a pessoa que mais come no mundo, ela come mais que eu É verdade? É Gente É, existe uma benção divina aí Desiste Só nascendo de novo, né gente? Só nascendo de novo Ela era muito feia em outra vida Muito feia Ela ganha Ela Não é É porque, na verdade, eu como errado só de vez em quando Não é errado, é muito Você come certo, você come bem, você come coisa saudável Mas em quantidades industriais É Mas aí tá bom Então quer dizer, você não fez nada pra se preparar desse jeito? Não Patrick, por favor, olha aqui Amor, eu fiz dieta, só ontem que eu comi, porque eu tinha que comer pra aguentar a avenida O que você comeu ontem? Ontem eu fiz dieta, ontem eu comi arroz, bastante, a massa, saí, o que mais? Tapioca Ah, tá bom Saudável É que ele que acha que eu come muito Agora eu quero saber uma coisa, e o casamento vai sair quando? Quando ele não sabe, mas que vai sair, vai Vai? Podia rolar um pedido aqui, né? É Nossa, que oportunista Ia ser maravilhoso, ia ser o furo do ano, ia ser incrível Mas assim, ano que vem Essa pessoa, ano que vem, alguma coisa assim? Não, é porque é o seguinte, o problema é que a Sabrina, ela quer fazer um casamento com os 8 mil mais próximos 8 mil mais próximos, ela quer fazer um casamento, um no Rio e um em São Paulo Um show, um do Arctic Monkeys, outro do U2, então... Tem que trabalhar muito pra pagar isso, hein? Na verdade eu tô trabalhando, na verdade é o pai da noiva que paga, não sei se você sabe, essa é a tradição, é verdade Tem que ir em Penápolis mesmo Tchau 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 Tchau